E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, esse vídeo eu vou mostrar pra vocês o top 10 dos jogadores mais promissores que podem chegar mais longe no FIFA 16 no modo carreira. Pessoal, a gente começa com o Rugani, que tem um overall de 78 atualmente e tem 21 anos. Ele joga na Juventus, ele pode chegar até 88 no modo carreira do FIFA 16. Seguido dele, temos Alcácer, que tem 21 anos e joga no Valencia. O jogador também pode chegar até a overall de 88. Brandt é cartinha de prata e tem 74 de overall. É alemão e joga no Bayer Leverkusen, tem 19 anos e pode chegar também até 88. O Dybala já é bem conhecido, né galera? Argentino, tem apenas 21 anos. Ele joga na Juventus e pode chegar até a overall de 88 também. Alguns já conhecem o Bayer, já utilizaram em alguns modos carreira por aí. Ele joga no Schalke 04 e tem 19 anos, pode chegar também até a overall de 88. Já o Sul é um zagueirão novo e muito habilidoso. Se você nunca viu o Sul jogar ainda, dá uma olhadinha no YouTube que vale a pena, o cara joga bem mesmo. Ele joga no Hoffenheim e pode chegar também até 88. O Sterling, 20 anos, joga no City. O cara nem precisa chegar até 88 pra falar a verdade. Mas ele também chega nessa overall, imagina só. Luke Shaw, lateral esquerdo do Manchester United que tem apenas 20 anos e pode chegar até 88. Que isso, cara? Imagina lateralzão 88. Agora, o tão famoso, o penúltimo da nossa lista, D-Pay. Ele atualmente tem 81 de overall e joga no Manchester United. Na verdade, é bem complicado contratar o D-Pay no início, porque o valor dele é um pouco acima do mercado, um pouco acima do que a gente consegue pagar no início do modo carreira. Ele pode chegar até um overall de 89. Vale demais a pena. Agora, acima do D-Pay, nós temos um cara que não é tão conhecido assim. Muitos de vocês conhecem, obviamente, mas ele não é tão famoso quanto o D-Pay. É o Tillemans. Ele tem uma overall de 76 com cartinha de ouro não raro e joga pelo Underlast. E tem 18 anos. O Tillemans pode chegar até uma overall de 90. Isso mesmo, 90. Cara do céu, eu não consigo imaginar um ataque com D-Bala, D-Pay e Tillemans. É uma coisa que é imbatível. É praticamente... Sei lá o que, velho. É muito forte, é muito forte. Então, vale a pena testar esses caras no modo carreira. Pode não ser na primeira temporada, mas quem sabe nas seguintes. Até pela falta de grana, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E ainda não comecei os vídeos oficiais de FIFA 16 com séries e tudo mais, porque ainda não peguei o meu. Então, aguardem! Tchau. 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 Obrigado.